Hey Crátios Criativas, tudo bom pra vocês? Meu nome é David e se você quiser mais um vídeo do meu canal aqui no mundo criativo de David, né? O que seria? Se você quiser mais um vídeo do meu canal e me desculpa pelo barulho daqui, me desculpa pelo barulho passarinho passarinho não tem como não, tá? Desculpa aí. E o fim de hoje é 7 monumentos históricos que não existem mais eram monumentos hiper, hiper legais, mas que hoje em dia já eram, tem um resquício deles assim, pode ter um resquício, mas não igual antigamente Vamos lá gente, eu tô com o meu celular aqui, tá? Com o roteiro do vídeo, ok? Vamos lá, talvez você não saiba, aliás, você lembra do Titanic? Sim, aquele nave gigantesco que afundou em 1912, você lembra? Então, o RMS Titanic, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, não sei Ele afundou em 1912 lá, deixando milhares de pessoas sem vida E sim, ah, o Jack cabia, é Jack? Eu não lembro, não sei O carinha cabia na porta da Carlos, cabia, cabia assim Então, talvez você não saiba, mas o navio Titanic está prestes a desaparecer Sim mesmo, ele vai desaparecer, ele tá sumindo Ok, nós sabemos que o navio afundou em 1912, causando a morte de 1.517 pessoas a bordo do navio Mas nem todo mundo tem conhecimento do que resta submerso no local do navio Porque não lembra, eles partem em duas metades Então, a metade tá pra lá, a metade tá pra cá E ele está sumindo, sim, ó A carcaça do Titanic E que ela, depois de todos esses anos, está sumindo Ó, essa foto que tá aparecendo na tela pra vocês Desculpem, tá? Desculpa Então, essa foto que eu peço pra vocês foi tirada em 2019 Imagina como é que tá agora em 2021 Ó, em agosto de 2019, mergulhadores filmaram os restos do Titanic Pela primeira vez nos últimos 14 anos Faz tempo pra caramba A expedição, que foi filmada em alta definição Ajudou na criação de réplicas 3D do navio Fez com que pesquisadores concluíssem que as sobras do Titanic Podem desaparecer até o ano de 2030 No ano de 2030 não vai sobrar nada dos navios, pode esquecer Devorar as bactérias e esse alimento de metais Então, até na água tem essa bactéria, né? Então, gente, o navio vai desaparecer até 2030 É certeza? Não, não é certeza Mas pode E essa é a primeira vez que um objeto Icônico da cultura Ou um monumento deixa de existir São várias criações Humanas e da natureza Que deixaram marcas na humanidade Mas que hoje existem apenas Na nossa memória Vem conhecer comigo Essas sete estruturas que não existem mais Primeira estrutura O Velho Homem da Montanha Em New Hespers Hespers Street Que houve homenagens A ela na base da montanha Assim, ela não desapareceu Ela despencou, né? Mas é, né? Segundo monumento A Pedra de Duckville Ou Punho de Thor Em Oregon Por que a Pedra de Duckville? Duckville é Por causa do seu formato semelhante ao pato Vai passar na tela pra vocês Ó, uma formação rochola conhecida como Duckville Por conta do seu formato de pato Vai passar na tela pra vocês Ou Punho de Thor Na costa do estado de Oregon Estados Unidos Foi vítima de vandalismo em 2016 A rocha era uma atração turística Bastante popular Que acabou Quando alguns amigos Resolveram derrubá-la Eles disseram Que estavam fazendo isso Como um favor Então Eles derrubaram a pedra A autoridade chegaram E perguntaram por que Eles fizeram isso Eles falavam que estava fazendo um favor Pois um rapaz havia quebrado a perna Na pedra Eu não sei o que que se passa na cabeça desse povo Mas ok Vou continuar o vídeo Terceiro Estrutura Terceiro monumento A Torre de Porcelana de Nanking Na China Tá passando na tela pra vocês A torre foi construída no ano de 1412 Ih, é muito tempo atrás Durante a Dinatia Ming E foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo Só pra você ter a ideia Ela foi derrubada em 1856 Na revolução Kaiju Um dos conflitos mais sangrentos da história da China Soldados da rebelião Derrubaram a torre Para evitar que facções rivais A utilizassem Para observar a cidade Então essa torre Infelizmente não existe mais Quarto monumento Terraços rosa e branco na Nova Zelândia Esse infelizmente não tem foto Gente Eu não achei foto aqui Então infelizmente não vai ficar Ele não tem foto Talvez tenha no Google Vou tentar dar machada Se eu achar foto Vai estar aparecendo na tela pra vocês Se eu não achar Não vai estar aparecendo Os terraços rosa e branco Eram cascatas com as colorações Localizadas no lago Rotomahana Na Nova Zelândia Eles atraiam turistas de toda a Europa Durante o século Durante o século Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se eu falei Eu vou jogar Se eu tiver certo Eu vou Tal Eu vou ver se Eu jogo o século na tela pra vocês Tá Quinto monumento histórico que sumiu O Dedo de Deus Nas Ilhas Canárias Na Espanha Faz um pouco tempo Nem que o vulcão entrou Na erupção Nas Ilhas Canárias O Dedo de Deus Era uma formação rochosa Com cerca de 30 metros de altura Localizado no Oceano Atlântico Nas Ilhas Canárias Espanha Durante uma tempestade Que aconteceu Em novembro de 2005 O Dedo quebrou E caiu no marco Ele era um dedo Que era desformado Ele era um de um dedo mesmo Estou prestando a tela pra vocês Sexto monumento histórico Que não existe mais Estou sem dedo aqui já Pra mostrar Os Budas de Bamian No Afeganistão Ele era esse aí Que você está passando a tela pra vocês E as duas estátuas de Budas Foram esculpidas a mão E estavam instaladas Nos vales de Bamian Antiga Rota da Seda Eram duas estátuas Duas estátuas No Afeganistão Elas foram feitas No século Meu Deus Eu não vou entrar no século No século No século No século VI Elas foram feitas no século VI E durante 1,5 milhões 1,5 mil anos Atraíram muitos visitantes Em 2001 Membros do Talibã derrubaram o patrimônio mundial Também não sei se foi o século correto Mas ok Sétimo lugar Top 7 Aqui Estou sem dedo de novo É o último monumento histórico Que eu acho que vai ficar de boca aberta Que provavelmente você já ouviu falar A Biblioteca de Alexandria No Egito Sim, não existe mais Ó, vamos lá Está aparecendo na tela para vocês Representar a ação A Biblioteca de Alexandria É provavelmente a biblioteca mais famosa Na história da humanidade Ela foi construída na cidade de Alexandria No antigo Egito No século III Antes de Cristo É... E guardava grandes obras da humanidade E guardava grandes obras da humanidade Existem diversas versões sobre o seu fim É... Alguns historiadores acreditam Que ela foi queimada no século Meu Deus do céu O século de novo É... Está aparecendo até o século para vocês, tá? Mas outros defendem que ela foi desmontada gradativamente ao longo dos séculos Aí já não se sabe o que que aconteceu Eu acho que pegou fogo mesmo Não sei porque que ela seria desmontada gradativamente ao longo dos séculos Só sei que outra biblioteca foi montada E todos os papiros, todos os livros, todas as coisas que estavam na original Foram levados para essa outra biblioteca, ok? Então, esses são os sete monumentos históricos que não existem mais Qual aí que você ficou meio chateado que não existem mais? Queria ter visitado, hein? Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe se você gostei E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau, fui suí Tchau, tchau Tchau